Estefina, o conceito... Terrorismo. Provavelmente estamos a ser observados. Vais deixar que se expulsem por não manter-se o controle. Imagina-lhe enfrentar uma crise. Estou aqui. Sim. Não há uma câmara? Sim. A todas as horas põem-te ruídos de explosões para acostumarem os nervos. Mas o que querem dizer com Deus? O que vai nas suas cabeças? Onde falam Deus? Estou disposto a estudar por uma ló oferta. Muitos desses cabrões passam de ir à rezalha. Se não soubermos a ocorrência... Não queremos ninguém que não domine as suas emoções. Não, não queremos ninguém. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri